Já está sentadinho aqui, a gente vai mudar um pouquinho aqui o cenário pra eu poder conversar e vocês conseguirem também conhecer um pouquinho melhor da história de Rogério Cantagallo, companheiro nosso aqui de trabalho, também cinegrafista. Hoje mudou um pouquinho, né? Ao invés de estar pegando os flashes, hoje está aqui sendo recebido pela gente. É um prazer, Rogério, ter você aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Prazer, Tati, prazer. Pessoal, espectadores, né? Da Vale TV e muito gratificante estar aqui na Vale TV, na festa de peão de Barretos, né? Há vários anos já. E o Rogério fala que está há vários anos porque está mesmo e está trabalhando. Ele não começou, o Rogério, gente, ele faz registros das festas de peões, não só de Barretos, mas essa história começou antes de Barretos, né, Rogério? Isso. Conta pra gente como que foi que você falou assim, olha, vou registrar esses momentos que são relacionados com essa cultura sertaneja. Isso. Meu pai tinha uma companhia de rodeio, né, na década de 90. Chico Antagalo, a tropa Cia Antagalo. Aí eu resolvi gravar, na época estava passando a Anarraia, a história de Anarraia e Zé Trovão na Rede Manchete. Eu resolvi gravar a novela. Aí gravava aqueles trechinhos, né, da parte do rodeio e tal, beleza. Aí depois veio a Campeonato Fivela de Ouro na Rede Manchete, na época. Aí depois, em 93, surgiu o programa Show Limite, que é produzido pela TV Rodeio, né? Aí de lá pra cá eu não parei mais. E de um hobby ele se tornou profissão também. Isso, profissão. Hoje é a sua profissão. Isso, a minha profissão. Eu trabalho como cinegrafista, fotógrafo, né, pras empresas também, igual o Jornal do Rodeio. Eu tô aqui, entendeu? Tá trabalhando na festa. E trabalhando também. E filmando, registrando, tirando as fotos. E pro meu site também, que é o Festas VIP. Barretos entrou na sua vida quando, Rogério? Barretos já na Deus da década de 90. Então já tem uns bons anos aí, registrando a festa. É, porque Deus, na época que eu comecei a gravar novela, aí Barretos já tinha, né, no meu coração. Um dia eu quero ir lá. Eu quero ir lá só, pelo menos pra me ver a arena, né, como é que é e tal. Aí, graças a Deus, de uns anos pra cá, eu consegui realizar esse sonho. Me conta, eu gosto muito de saber dessa visão dos turistas, porque já muitas vezes acabei vendo, assim, aquela primeira reação de quando você tá ali em cima da arquibancada e você olha pra baixo e vê a dimensão que é mesmo essa arena. Como que foi esse primeiro contato pra você, né, de olhar pra essa grandiosidade da festa, tendo que registrar, né, os cinegrafistas são os olhos, né, de outras pessoas. Como que foi esse primeiro trabalho aqui em Barretos, esse primeiro contato? É, como trabalho, eu, ai, foi muito emocionante. Foi muito, uma coisa assim, fora do normal, né, que é, tipo assim, é impressionante. É uma coisa que você tá, é, como passeio. Outra coisa, os bastidores. Então, os bastidores, você atrasa, né, dos brettes, tendo contato já direto com o pessoal, né. É o que ninguém vê, né, Rogério? É o que ninguém vê. Então, você vê as dificuldades também, né, que não é fácil uma festa, né, desse tamanho, né, com a maior festa do Brasil em rodeio. E é muito legal essa coisa, essa sintonia e, como diz, a emoção é grande demais. E você foi fazendo disso o seu acervo pessoal, né? Isso, acervo pessoal, uma brincadeira normal, uma brincadeira. Meu pai tinha a companhia de rodeio, uma coisa puxa a outra, né? O meu pai tinha as tropas, pode até olhar lá, aí cê em 2003. Já estão as imagens, 2003, é aqui? É, foi em Barretos aqui, foi eu que filmei essa aí, em 2003, assim, até Boi Nosso, esse aí, sabe? E, olha, esse eu mudei do Qualifying, que teve aqui em Barretos, 2003, esse Boi Olodum. Nossa, esse Boi aí. Pode até olhar, hein? Eu tava aqui, próximo aqui, bancada ali, próximo dos Brecht. Qual que é o desafio pra conseguir, realmente, a gente tava até conversando isso antes de entrar no ar. É um desafio muito grande você conseguir pegar o exato momento, né? Ali do peão, da montaria, de tudo. Muda, né? O profissional, ele tem que ter um olhar diferente, né? Pra quem faz rodeio. Tem que ficar muito concentrado. Ali a montaria pode soltar, né? Coisa de segunda ali, então é... Não dá pra perder, né? Não dá pra piscar. Não pode, não pode perder de jeito nenhum, porque, como dizia, você tem que ficar focado, né? Foco bastante ali na montaria pra não perder mesmo. A foto desafia mais ainda do que o vídeo. É, você tem que pegar os detalhes, né? De cada um. Esse boi aí é o chacal. Olha o tamanho. É da Cia Cantagal, da nossa companhia, que teve na época, né? Foi até nesse ano aí de 2003, depois, vendeu a boiada. E a gente olha até a estrutura, né? De 2003 pra cá, o quanto o Barretos cresceu, né? O quanto que esse rodeio cresceu, né, Rogério? Demais na conta. Hoje, você pode ver, né? Cada ano que passa, vai melhorando mais ainda. Agora, já as filmagens desse ano já, tá vendo? As emoções do Barretão 2022 aí na sua telinha. Eu rodei aí da Liga. Essa foi da etapa Brasil? É, aqui. Da Liga Nacional de Rodeio. Inclusive, estamos mostrando pra vocês, hoje, o bicho pega aqui nessa arena, porque começa o circuito internacional. O Barretos Internacional, né? Essas arquibancadas hoje é que viram o formigueiro dos amantes do rodeio, né? Pra torcer. Aí, hoje, o rodeio internacional, né? Começa também as provas, né? O rodeio de putiano, tradicional rodeio brasileiro, né? O único, exclusivo aqui no Brasil, né? Que a gente tem sempre lembrar também que é uma modalidade muito, muito bonita. Eu gosto bastante. Que é a nossa, né? É, que é a nossa, tradicional brasileira. Onde que tudo começou, né? O cultiano, né? Então, é muito, muito bom. Hoje, inclusive, pela manhã, né? Já teve a coletiva de imprensa, abertura, né? Já recebendo os piões, os competidores. Também, o pessoal de Calgary está aqui, porque nesse ano, né? Barretos Diferente, fazendo um intercâmbio ali entre os piões. Isso, fazendo uma parceria, né? Com o Calgary, né? Então, é muito bom para o Barretos. Que é o maior rodeio do mundo, né? Muito bom para o rodeio em si, em geral. Tem que sempre valorizar os piões, os competidores, as tropas, né? Que fazem esse movimento, essa festa de Barretos cada vez, né? Crescer mais e o mundo rodeio em si, né? Exatamente. Voltado nesse momento para a festa do pião. Rogério, você que tem o olhar do amante, do turista em cada lugar que você vai também, do profissional, todo mundo diz que igual o Barretos não existe. É verdade? É, Barretos é diferente, né? Você que viaja bastante, né? Fazendo isso. Barretos, é, todo mundo comenta. Ainda mais que a gente vai trabalhar, tudo. Então, é diferente. Barretos é... Ah, um dia eu quero ir lá. Ah, um dia eu vou... Qualquer postagem que eu postar nos stories, nas redes sociais, as pessoas sempre pedindo para mandar. Então, é muito bonito. Não tem jeito. Barretos tem um diferencial aí. E você trabalhando, né? Primeiro era o seu hobby, depois trabalhando. O que de aprendizado destes anos todos você leva justamente por ver o que acontece, né? Por detrás dos bretos, por detrás das cortinas. Você acompanha todo esse processo. O que trouxe para a sua vida esse aprendizado todo dentro das arenas, Rogério? Então, o que acontece? Como fã, né? Fã do rodeio, fã de tudo em geral. Depois que a gente começa a trabalhar nos bastidores, a gente vai aprendendo mais coisa. Então, eu trabalho também com rodeios. Eu faço evento em geral. De show, balada, foto, né? Essas coisas tudo. Filmagem. Mas quando você vem para Barretos, agora tem a assessoria de imprensa, né? Da pápicas de ideia. Então, dá todo o suporte para a gente. Toda, né? Ali, a gente vai aprendendo muita coisa. Isso aí a gente traz, né? Que você até leva para outros trabalhos, né? Leva para outros trabalhos para a gente aprender. Às vezes eu falo assim, ah, é bom você vai para Barretos esse ano? Vou. Mas é bom para aprender muita coisa. Porque, como dizem, uma festa grande aqui, a gente aprende muita coisa para levar para o interior. As regras, as coisas funcionam para a gente tentar ajudar a aprender mais. Então, é muito bom. A gente aprende bastante. Muita coisa. Estava com saudade? Porque a gente estava, depois de dois anos sem poder se reunir. Fala que esse ano está todo dia uma festa aqui dentro. Isso, é verdade. Estava com bastante saudade. Porque com a pandemia a gente fica com medo, né? A gente tem que se cuidar, lógico. Eu acho que... E teve todo o lado da gente não poder... Quem trabalha, né? Com o evento, com o entretenimento de não poder trabalhar. Isso. A preocupação profissional. Muitos profissionais que passaram realmente dificuldades, né? Que não tinham nenhum tipo de suporte, né? Então, a gente vê todo... Porque uma festa como essa, gente, vocês não fazem ideia do quanto as pessoas aqui estão a trabalho. Então, eu fico muito feliz de ver o pessoal trabalhando, sabe? Podendo ter sua vida de volta. Isso. Porque essa festa, não só essa festa, é o pai e a mãe dos rodeios, né? No Brasil, ela dá oportunidade para outros eventos, né? Tipo, o modelo de Barretos vai para outros eventos menores. Mas que gera emprego, gera... Eu mesmo trabalho em eventos que são, às vezes, menores. Mas, sim, tudo evento, sim, que dão oportunidade também. Então, é muito gratificante a gente trabalhar qualquer tipo de evento. É a festa em si, entendeu? O pessoal voltando, voltando a essa sintonia. O contato fiz direto. É muito bom mesmo. Agora, antes da gente finalizar, eu quero saber do Rogério. Qual foi o registro que mais te marcou nesses anos todos? Mais marcou? O trabalho que mais te marcou, o registro que você fez, que você guarda, assim, num lugarzinho especial aí do coração. É o seu xodó. Uai! Um trabalho que seja o seu xodó. Tem algum ou tem alguns? Tem mais de um? Eu tenho um registro, assim, de reconhecimento. Eu fui homenageada aqui em 2019. Ah, que legal! Pela TV Rodei. Bacana! Com o maior fã da empresa, né? Que eu gravo Deus de 93. Então, como o maior fã do programa, aí eu fui homenageado em 2019. Esse é o que mais me marca. Com certeza. Muito bacana! E eu já aproveito aqui até... Eu achei legal também que foi no dia do aniversário da cidade de Barretos. Foi! E hoje eu te recebendo aqui... Então, parabéns para o Barretos, né? Pelo 168... E oito. E oito anos, né? Sinta-se homenageado também. Fiquei muito feliz quando me trouxeram essa pauta. Certo. Justamente de nós termos uma pessoa que é nosso amigo de trabalho, né? Que sabe do que a gente faz aqui. E poder trazer essas histórias, né? Porque além do registro que você tem na sua memória, você tem esse grande acervo. Que é um grande acervo, porque é uma história mesmo, gente, contada aí de dezoito anos, né? Quase vinte anos aí já registrando. Só de trabalho aqui, né? É. Desde 2004, isso aí. É muito bacana saber esse outro lado, né? De você ter tido essa sensibilidade, de poder guardar tudo isso e hoje a gente poder contar e mostrar. E você vai poder fazer isso sempre, né? Lógico, se Deus quiser. É a coisa de coração mesmo, que a gente ama a festa e pelo acolhimento aqui também do pessoal. Então é muito bom. E eu que agradeço também a Vale TV pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu sonho também. Que foi, é um sonho na realidade, só que tornou realidade, né? Que essa festa, querendo ou não, ela mexe com a gente. Não tem jeito. E através do Rogério aqui, gente, eu quero parabenizar todos os cinegrafistas, fotógrafos, os profissionais. Isso, não esqueci, né? Que ficam lá embaixo, trabalhando, pra que você possa ver ali um registro de cada cena, de cada momento, de tudo que acontece aqui na festa. Eles trabalham muito, merecem todo o nosso respeito, viu, Rogério? Leva o meu carinho pra todos eles. Obrigado e, não, é todos que estão envolvidos na festa, merecem mesmo, é tirar o chapéu. É impressionante que é um trabalho, assim, que divulga, né, pro mundo inteiro, né? Levando o nome de Barretos aí. Obrigada, Rogério, pela sua participação aqui. Um bom trabalho, porque ainda nós temos mais um final de semana aí pra finalizar essa festa. É, tem o Rodeio Internacional agora, que começa, né? E obrigado a você, Tati, pela oportunidade, a Vale TV, pelo, né, por atendimento aqui. Gente, o pessoal maravilhoso, obrigado mesmo, de coração. E isso aí vai ficar pra memória, né? Isso aí também, mais um dos... Mais um pra sua história. É, pra minha história. Obrigada, Rogério. E parabéns, parabéns, Barretos, né, pelos 168 anos de idade. E, olha, a gente continua aqui com mais notícias, com mais jornal aqui ao vivo, direto do Parque do Peão. Eu vou pra um breve intervalo, já já estou de volta.